Olá, gente boa, gente boa de Deus. Seja bem-vindo a mais uma breve reflexão, um alimento para a sua fé no dia a dia. Bom, o texto da nossa devocional de hoje é 1 Coríntios 13, verso 11, que diz assim, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios. Veja bem, se nós perguntarmos quem quer sucesso, dinheiro, família em equilíbrio, saúde e coisas do tipo, Obviamente, todos dirão, eu, eu quero. Mas se nós listarmos alguns dos obstáculos que as pessoas enfrentarão, os valores dos quais elas não poderão abrir mão, a disciplina que elas terão que ter, e aí em seguida nós fizemos essa pergunta novamente, o que você acha que essas pessoas responderão? A verdade é o seguinte, querer é muito fácil, mas seguir um objetivo e ser perseverante até o final exige uma decisão real e firme, entende? E quanto a você, meu irmão, você está disposto a pagar o preço? Sim, olha, fisicamente é claro que crianças, elas se tornarão homens e mulheres um dia, mas isso não quer dizer que elas necessariamente amadurecerão, pois nem todos estão comprometidos com o seu crescimento, entende isso? E é justamente isso que os desqualifica para viver a plenitude de Deus. O próprio Jesus, ele disse o seguinte, olha, se alguém quiser vir após mim, quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí ele até completa, ele disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que quiser perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então, veja que a vida cristã, ela não é apenas uma lista de benefícios. Os benefícios são inúmeros, claro, e são direito, digamos assim, dos filhos do Pai. Porém, existe um preço, se quisermos de fato seguir um modelo de Cristo que nós temos que pagar. Obediência, entrega, renúncia, busca, disciplina. É isso que nos fará ficar mais semelhantes a Jesus e experimentar níveis mais elevados em todas as áreas da nossa vida. Sabe, há indivíduos religiosos, mimados, que não aceitam sofrimento, não se submetem à vontade de Deus, acham que pelo fato de servir ao Senhor, por serem de Deus, eles então parecem que compraram um seguro de vida, uma garantia, uma pólice de proteção, que inclusive não contempla aquele versículo, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, na vida de alguns cristãos, não inclui-se todas as coisas, só as coisas boas, somente aquelas que eles consideram boas. O Deus que quiser ser Deus para essa turma aí, tem que manter um spa garantindo aí a sua vida de conforto, sem dor, sem inseguranças, sem surpresas, mas é preciso que nós entendamos que são as alegrias e tristezas do nosso presente que moldam o nosso futuro. Eu vou repetir, hein, gente, são as alegrias e as tristezas do nosso presente que moldam o nosso futuro. E se nós soubermos aprender com os percalços, o sofrimento, as derrotas, certamente nós teremos um futuro muito melhor e muito mais promissor, porque nós vamos extrair, por exemplo, aprendizados que evitarão dores maiores futuramente. Entende? Bom, enfim, com certeza o preço que se paga por seguir a Cristo, eu acho que é nada comparado ao que nós recebemos dEle todos os dias. E o melhor, é um preço que se torna agradável, sabe? Quando a nossa motivação é retribuir o amor que dEle recebemos. Então vale a pena pagar o preço, sim, de andar com Deus. Afinal, o maior preço, meu irmão, já foi pago na cruz do Calvário em nosso favor. E olha que foi um preço bem alto, hein? Então, que nós possamos retribuir tanto amor que recebemos, nos entregando cada vez mais a Ele, sabendo que ao amadurecer espiritualmente, o primeiro beneficiado somos nós. Creia nisso, meu irmão, deseje isso. E que Jesus nos ajude. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau!